Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um desafio macabro! E aí, pessoal? Cara do céu, eu não tô muito animado, não! Gente, estamos aqui pra fazer alguns desafios. Já saiu aí vídeo no canal, dois desafios. O do Hélito, que foi o primeiro, que ele esteve que entrar vendado dentro do cemitério à noite. O segundo desafio foi eu, que entrei apenas com uma vela. Então, se vocês querem saber se a gente conseguiu cumprir o desafio, já corre nos vídeos anteriores aí. E agora faltam esses dois aqui, o desafio deles. E a questão é o seguinte, pessoal. Ele entrou vendado, ela entrou com vela, mas é o seguinte. Só assim, dentro do cemitério. Ó a vela lá. Eu deixei a vela lá, ó. Então, agora é a vez deles. Aqui dentro tem... Ô, mas pode ir nós dois, né? Não, 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 não. Aqui dentro tem... Não, cada um sozinho? Não, sozinho, cada um sozinho. Aqui dentro tem alguns papelzinhos de alguns desafios que eu preparei. Vamos ver qual de vocês é agora. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito like, comenta aí mais tipos de desafios. Aonde você quer que a gente faz esses desafios assustadores, macabras. Sou par. Par? Ímpar. Então vai. Três. Você ganhou. Você já era. Ah, agora você tem que escolher. Vamos ver o que vai sair pro Henrique. E o problema é que a gente não sabe o que tem aqui dentro. Foi ela que fez o desafio. Chaconha bem. Você tá muito. Abre e mostra lá pra câmera. E só até o portão e botar. Sem lanterna? Não. Henrique, você vai entrar dentro do cemitério à noite e sem lanterna. Sozinho, 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 sozinho. Gente, vamos preparar o outro telefone aqui pra ele... Sai daí, sai daí, sai daí. Vamos preparar o outro telefone aqui pra ele entrar lá dentro e já voltamos com vocês. Gente, ligamos apenas o flash do outro celular pra tentar luminar alguma coisa pra vocês verem. Mas, assim, pessoalmente não dá pra ver nada. É muita pouca luz, gente. Tá bem escura. Ô, tá escura. Eu vou, eu vou... Ele tá tremendo. Fala ali, qual é a sua sensação de entrar dentro do cemitério? Rapaz, não sei se vai dar certo, não. Não sei se vai dar certo, rapaz. O Elton foi pelo meio, eu fui pela esquerda e você vai pela direita. Ô, mas tem que dar uma lanterna. Deixa ele com a vela também. Sem lanterna. Ó, e é o seguinte. Como a Thaís foi pro lado de lá, você vai vir pro lado de cá. E eu que dei a ideia, não foi negar aí? Aí você vai ter que descer até o cruzeiro que você viu que tem uma cruz. Daqui você viu que tem uma cruz até o final e depois você pode voltar. E apagar aquela velinha lá. É, já apaga a vela que tá lá. Quem? Eu? Vou apagar a vela? Não, eu. Fica pra você. Vai, boa sorte. Eita, meu Deus do céu. Bora lá, Henrique. Ô, qualquer coisa aí... É qualquer coisa aí? Claro, rapaz. Ô, mas tá escuro demais aqui. Ô, meu Deus. Gente, ele está entrando dentro do cemitério, sozinho e sem lanterna. Ai, 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 pai. Eita, breuda. Tiago, ele já virou. Virou? Não dá pra ver nada aqui, homem. Ô, você devia abrir uma sessão aí. Me dá uma vela, né? É perigoso ele se perder, velho. É sem lanterna o desafio. Ah, sem lanterna. Henrique, quem tá do seu lado aí? Brincadeira, Tiago, tá? O negócio está passando aí? Tá. Esse... Esse... Tem túmulo bonito aí? Eu não vou nem falar. Pode ser que fique zangado, né? Falar que você é feio, ele está com medo do... Ó, mas aqui está ruim de andar, ó. Só tem... Vai na fé. Tem umas pedrinhas não, para me marcar o caminho. Marcar o caminho? Sim. Só que você vai voltar aqui pelo meio do crucifixo. Eu sei lá, pelo menos que eu vou voltar, homem. Eu acho que ele está se perdendo. Porque era para ele ter ido reto lá e ter seguido o muro. Eu acho que ele está se perdendo. Do reto. Não vai ver nada, é muito escuro. Não dá pra ver nada aqui também, não. Olha aí. Não conversa agora, para deixar ele sozinho no silêncio. Você está louco? A vela está clarinha. Olha o desafio que está aí, arrumando para a pessoa. Olha. Oi. Tem um barulho ali, olha. Aquele lado ali. Eu acho que eu vou voltar para trás, olha. Olha como está aquela vela lá. Meu Deus. Ela acende e apaga, acende e apaga. Ah, se ele dissesse que era para fazer esse desafio aqui, eu não tinha vindo mesmo, não. Ele podia ficar com raio, mas eu não vinha. Eu acho que se fosse de madrugada, três horas da manhã, eu não teria coragem de entrar. Não. Sozinho, né? Ele sumiu, velho. Não dá nem para ver mais. Está lá embaixo, olha. E agora, né? Para onde é que vai? Ele está doido, olha. Que negócio esquisito. Cara, eu estou achando que ele se perdeu. Será, cara? Tem tempo que eu entrei dentro de um cemitério, olha. Se mesmo de dia. A noite. Nossa, aqui tem outro cemitério, olha. Só dá para ver uma luzinha que é o flash, passando. Está louco, meu Deus do céu. Eu acho que ele paralisou, cara. Eu acho que ele está perdido. Eu acho que ele paralisou. Você vai ter que ir lá buscar ele, velho. Será, velho? Vai precisar ir? Vai ter que ir lá no escudo. Tem uns barulhos lá dentro, escutou? Eu não quero ficar aqui só não. Eu vou pegar o daqui. Ih, homem. Ele está voltando. Ele está correndo. Ele está correndo. Ele está correndo? Ele está voltando. Espera para ela andar o caminho aqui. O que foi? Ele vai ficar ali. O que foi? O que aconteceu? Do outro lado de lá ainda tem outro cemitério. Tem outro cemitério? É o cemitério dos alemãos lá. Tem outro? Não sabia que tinha outro. Tem outro cemitério aqui. Mas por que você voltou? No pé do Paulo ele estava... Treck, treck. Eu não vou ficar lá sozinho nada. Não vai... Não. Faz uma dancinha porque você não começou. Olha só. Que dancinha. Eu não sei dançar não. Olha a cara dele. Está de assustado. Branco. Olha lá. Mas eu pensei que era só entrar aqui. Filho. Você não era o machão? Sinta aí. Sinta aí. Sinta aí. Você não compriu. Eu fui por aqui. Quando eu tocar no muro ali, eu volto para trás. Eu fui ali. Depois não deu passagem. Eu saí lá embaixo. Lá no outro cemitério. Eu não vou ficar lá nada, rapaz. Você se perdeu ali? Mas você quer tentar de novo para cumprir? Ei, vai. Agora eu vá. Gente, calma porque não acabou por aqui. Agora tem o Thiago. Ai meu Deus. Vamos ver qual vai ser o desafio dele. Fica aí para você conferir no próximo vídeo. É nóis. Falou e fui.